Então, muito bem! Posso falar com o Miss Brasil? Melissa Kugel E como foi a sua entrevista com os jurados? Eu posso falar, hein? Minha entrevista foi maravilhosa fiquei muito feliz mostrei um pouquinho de quem eu sou tentei falar com Melissa com o coração e espero que eles tenham gostado Tua personalidade é maravilhosa Obrigada Tua passarela é maravilhosa também Como aprende essa passarela? Eu tive aulas com duas pessoas maravilhosas o Guilhermino Benevides e o Evandro Haas que me acompanharam sempre mas eu também sempre gostei muito de estudar desde minha desde pequena então eu sempre procurei e busquei aprender mas eu digo que o segredo da minha passarela no palco não é a Melissa Kugel é Deus que me ilumina sempre A Miss Bolivia me disse que são as melhores amigas Sim e as melhores amigas aqui quem são? Eu amo muito a Miss Bolivia como amo muito a Miss Angola minha roommate então gosto muito de todas as meninas aqui mas são 88 muitas muchachas não tenho como conhecer todas mas essas duas são muito especiais para mim são muito especiais eu tenho um carinho muito grande independente do concurso quando acabar vamos nos encontrar e ser grande sempre amigas Bom suerte amanhã Obrigada!